Ah, tem que passar aquele trevinho ainda, eu acho, né? O trevo, um lado vai pra Afonso Claudio, lá pra aqueles lados lá E o outro lado vai pra... Vai pra Cachoeira, vai pra Matilde É, dá também pra ir pra Afonso Claudio, mas a placa indica pra... Como é que é o nome da cidade, ó A gente vai ver agora, ó Aqui é perigo de metrônia Ó, eu tô em Santo André, mano Tô no ABC de São Paulo Ah, lá, Malechal Floriano Reto é maravilha, sério, 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 não E Matilde Entendeu? Aí eu vou reto aqui, ó Vou direto Vou direto Mas eu tô perto já da Cachoeira Lugar bonito, né? Olha só, né, meu? Lugar bonito pra caramba aqui no Brasil, né? Estradinha gostosa de andar Cheia de natureza Você não precisa ir muito pra fora, não É gostoso também conhecer outros lugares Outros no mundo, né? Mas esse aqui não fica longe de ser bonito, não Não, é lindo aqui Eu gosto muito do Espírito Santo Senão eu não teria nem mudado pra cá, né? Os caras não dão valor pro Espírito Santo Eu acho que vai ser um dos melhores estados pra turismo Eu tenho certeza Parece que estão construindo aqui, ó lá Construíram um lugar ali de... Centro de apoio turista ali, ó Pra Cachoeira de Matilde, ó Olha lá Construíram até um portal, ó Olha que legal Depois eu vou tirar umas fotos Uma fotenha Nossa, esse negócio ali no morro Dá mó cabreiragem, né, mano? Olha que show, mano Só faltou escrito, né? De Matilde e tal, né? Saí ali da Cachoeira de Matilde Tô chegando agora em Matilde, olha lá Bem-vindo a Matilde Que é muito bonito também Bem montadinha a cidade Bem turística Faz tempo que eu não venho aqui Ah, a criançada brincando O pessoal acha da hora Ó, aqui tem um túnel Cafeteria, artesanato Depois eu vou lá, decida lá nesse túnel Dar uma chegada lá 15 reais o prato A partir de 15 reais Aqui o rango não é caro, né? Como você pode ver Legal, né? Linha do trem Ainda não acabou o Matilde Ainda tem um pedaço lá Tem um campo de futebol Se eu não me engano Não sei se modificaram lá Estão modificando tudo Lombares Isso Vamos lá. Vamos lá. Clube de Martínez. Clube de Martínez. Clube de Martínez. Clube de Martínez. tudo isso é essa parte né mas aqui é o final tem um campo aqui é também de futebol estou falando pra vocês eu só abriu a mulher que serviu um almoço muito bom aqui ainda serve ali ter as mesas né vai para carolina e são bem turana não sei onde fica isso que deve ser estrada de terra ali para cima né vamos ver eu não vou pegar estrada de terra hoje não galera que eu preciso eu não posso demorar muito e eu sei que estrada de terra às vezes consome muito tempo para nós é tudo estrada de terra opa eu vou parar um pouco na sombra aqui ai que delícia então pessoal parei aqui para tomar água tal aí eu vi ali o túnel de matil de 800 metros eu vou tentar chegar lá eu vou ver como é que faz e ver se é difícil bom cara chegou lá com uma cgzinha mas cgzinha chega em qualquer lugar né atravessa até a atriz amazônica né é meio complicado lá ah não não tá não tem um outro lado né e mas também complicado ali para passar já teve uma ponte ali a moto é muito pesada não arriscar não vou virar a moto aqui não tem umas tábuas só eu não vou arriscar não deixa a ponte ficar pronta a gente atravessa né aqui já dá para sair bom não vou nessa não vou hoje no túnel não ali tem uma outra entrada eu não sei vamos ver se tá melhor lá a estação ferroviária e túnel também deixa eu ver se dá para ir dá para ir aí é que dá para ver se a gente consegue chegar lá e aí É, o acesso, todo o acesso é aqui Bom, vou tirar uma foto ali, né? Depois a gente vai embora Isso aqui eu acho que era usado para virar o vagão Olha que da hora, vou mostrar para você Eu acho que isso aqui era usado para virar o vagão Legal, né? Olha lá Olha lá, estação de Matilde O pessoal tudo esperando o trem Olha lá Olha um lagartão na parede lá Aqui, olha que legal Olha que bonito Salão É um salãozão aqui Correios A livraria Uma foto antiga da estação Aqui, olha, vou mostrar Vou mostrar no vídeo a parte, né? Restauração da estação Ferroviária de Matilde Olha lá Convênio número 37 de 2008 Aí tem os políticos Aqui Aqui, que legal Aqui ainda passa trem, não? Não, não sabe dizer Não, não sabe dizer Não passa, não? Não sei dizer também, não É que falaram que tem um turístico, né? Mas eu não sei se está passando ainda, né? É um que leva o pessoal lá embaixo, né? É um trenzinho pequeno Ah, é um trem Aqui, não, não, não Mas tem esse trem Tem Ah, legal Ah, então vocês estão esperando para fazer isso também? Não Eu não vou não Mas o pessoal que está no ônibus está fazendo Ah, então Então, beleza Isso aí Aqui, então A estação é de Matilde Muita floresta aqui Olha, bonito Aqui o lugar Devia ser muito bonito Nessa época aqui Construído Então, eu acho que tem um trenzinho turístico aqui Bom, é isso aí, galera Finalizando aí Olha, dá para andar nos trilhos, ó Galera, vai tudo para lá Deve ser o túnel para lá, né? É isso aí, pessoal Saí agora da estação Matilde A antiga estação Só usada agora para o turismo, né? E estou indo agora sentido a Cachoeira E depois Descer até Alfredo Charves Não vou parar também na Cachoeira, eu acho Vamos ver Já parei lá, né? Para vir Show Curti demais aqui Aqui é top, né? Tchau, 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 tchau Vamos lá. Aqui vai para a Cachoeira Bova Lúcia. A gente já fez muito rapel lá também. Show de bola, viu? Bom demais. As curvinhas. A Cachoeira Bova Lúcia. A Cachoeira.